Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine7 e está aberta a temporada de séries. Depois de dois anos em hiato, nós tivemos o retorno de The Crown. Ela veio aí para a sua terceira temporada e a gente teve um salto temporal, né? Nós saímos ali dos dez primeiros anos do reinado da Elisabeth e fomos para 1964. E essa temporada veio com algumas mudanças. Sim, o elenco é a principal mudança, já que o salto temporal também ocorreu na série e eles utilizam isso para fazer um novo elenco, utilizar novos atores para os mesmos personagens. E assim, foi um grande elenco que eles colocaram e tem figuras muito boas e pode ter sido uma decisão muito boa, mas a gente sabe que também é uma decisão arriscada, querendo ou não, porque a gente tira o personagem de uma figura, da imagem de um ator e leva para outros. Então é justamente sobre essas mudanças, se elas deram certo ou não, que nós iremos comentar hoje. E para começar, nós trouxemos uma figura que não é tão amada pelos súditos de The Crown, mas que a gente tem que tirar o chapéu, que a interpretação foi muito boa, que é do príncipe Filipe, o duque de Andibuco. Além de ser príncipe, enfim, fazer parte da coroa, ele é o marido da rainha. Então, nas primeiras temporadas, o Matt Smith sempre estava envolto nessa questão do relacionamento deles, porque eles tinham acabado de se casar e ela também tinha acabado de assumir como rainha. Então, todas as discussões de relacionamento sempre tinham a ver com a coroa, elas acabavam indo para essa questão do reinado dela como monarca. Inclusive, a segunda temporada todinha bateu nessa questão do relacionamento deles. Os primeiros quatro episódios são sobre isso e a gente vê que houve um amadurecimento. Graças a Deus, teve esse amadurecimento e foi muito bem feito pelo Tobias Mesel. Além dele ter tido todo um trabalho aí de voz, principalmente que eu sentia o figurino também estar muito bom, ele tem no roteiro também, o príncipe sofre essa alteração da trama dele. Essa parte do relacionamento, ela já está mais estabelecida. Então, apesar de eles terem muitas relações entre si, não é o momento principal dele. Ele sempre está mais voltado para a coroa. Eu acho bacana porque antes, essa questão dele não ser o rei, digamos assim, outro chamado de rei, era uma ferida para ele, querendo ou não. Sempre foi o que deixava ele se sentindo um pouco desconcertado. E nessa terceira temporada, na verdade, até perguntam isso para ele numa televisão, num programa televisivo, e ele tira como uma piada. Então, isso mostra o quanto ele amadureceu. E assim, eu já era super fã do Tobias Mesel por Outlander. E eu estava muito ansiosa para ver como ia ser essa interpretação, e eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que, para além de um trabalho de voz, ele teve muito um trabalho corpóreo, de pegar os traços do Matt Smith, como o Matt Smith construiu o personagem, e dar continuidade a isso. Porque a gente vê em muitos momentos, quando aparece uma silhueta dele, ele de costas, a gente consegue confundir um pouco com o Matt Smith. Então, a gente percebe que foi um trabalho muito bom. Principalmente um trabalho de corpo. Tem uma cena que ele está sozinho, que ele está fingindo lá que está jogando cricket. E aí, o jeito do cabelo dele, como o cabelo dele balança, até o comprimento do cabelo dele, é como ficava o cabelo do Philip. Então, foi uma excelente troca. Uma continuidade certeira, num trabalho que dá a sensação de que a gente está vendo até mesmo o mesmo ator em cena. Outra troca que nós tivemos, e que os fãs estavam muito ansiosos para ver, foi a da princesa Margaret. Saiu ali a Vanessa Kibbe, com toda a sua graciosidade, acho que ela está fundando muito bem com a Bela, e foi substituída pela Helena Bonham Carter. Ela ficou muito popular por ser a Bellatrix em Harry Potter, mas ela também participou de outros filmes mais cultos, como O Clube da Luta, A Eterna Marla, e também nos filmes do Tim Burton. E aí, foi uma troca certa? Então, eu amo a atriz, amo a grande atriz e tudo mais, porém, eu não sei se foi a melhor escolha para o papel da Margaret, porque, além de ter uma questão física e tudo mais, a Vanessa, ela dava um ar de muita elegância para a princesa. E ela sempre tinha essa pegada, essa história, por detrás de que ela tinha uma personalidade muito forte para ser considerada a segunda na coroa. Mesmo que ela seja grandiosa, enfim, que ela seja muito amada também pelas pessoas, ela nunca pode roubar a cena da irmã dela, porque ela é rainha. Isso não pode ser feito. E esse drama, ele continua sendo aprofundado na terceira temporada. Porém, o que a gente sempre via é que a Margaret era muito graciosa, tinha um carisma muito grande, o que ainda é levado para a terceira temporada. Só que a primeira cena em particular dessa temporada, ela me marcou muito, porque ela mostra uma princesa totalmente desarrumada e tudo mais, uma coisa que a gente poderia até esperar ver de uma forma mais desleixada, mas não da forma como eles colocaram, particularmente. E eu acho que também a Helena Boncarte não teve tantos momentos, assim, de conflito como eu esperava, porque eu via a temporada e achava que em algum momento ia ter um drão, ela ia ter as duas, né, ia ter aquela... Uma explosão. Uma explosão, até porque são duas grandes atrizes que foram elencadas, mas acabou não acontecendo. Então, talvez, pelo menos para mim, se isso tivesse acontecendo, talvez fosse mais justificável essa escolha dela. Talvez pagasse, fosse justificável o cachê que eles pagaram, né? Mas eu, particularmente, não gostei tanto assim, por causa da continuidade com a atriz em si, e talvez nem tanto com o papel. Mas tem uma coisa, assim, em relação à direção, que talvez justifique essa falta de explosão. Por exemplo, nas primeiras temporadas, a gente tinha algumas cenas que as duas irmãs estavam em pé. E aí tinha uma discussão, assim, tete a tete, né? Embora a Vanessa Kirby seja mais alta do que a Claire Ford, bem mais alta. Mas aqui a gente não vê isso. E, talvez, isso esteja relacionado também à questão da altura delas. Foi uma coisa que me incomodou bastante, porque a Vanessa Kirby tem 1,70 e a Ana Bornkarty tem menos de 1,60. Então, é uma diferença muito grande de altura. E a gente vê que, antes, as duas irmãs, Elizabeth e Margaret, até ficavam em pé numa mesma cena. Mas agora isso não acontece mais. Enquanto uma está em pé, a outra precisa estar sentada para que a diferença de altura não seja tão perceptível. E isso afasta um pouco a graciosidade, eu acho. Porque a Vanessa Kirby parecia que tinha uma áurea, assim, uma iluminação diferente atrás dela, que a deixava marcante. E não existe mais isso com a Helena Bornkarty. É tanto que tem uma cena que ela está num salão de festas e, antes, ela se destacava por ser uma mulher alta. Todo lugar que uma mulher alta chegue, ela se destaca, se alguém não sabe disso, né? E, agora, como ela é menorzinha, ela parece imperceptível na multidão. Eu acho que isso é um fator significativo e acaba prejudicando um pouco a visão que a gente tem da personagem. Porque, apesar de ser uma pessoa muito polêmica, controversa, a Margaret não foi perdendo brilho, conforme o tempo foi passando. Pelo contrário, ela foi se envolvendo em mais e mais polêmicas, inclusive, como a gente viu aí no final da temporada, chegando a ser o primeiro membro da família real a ser divorciada, né? E a série prefere transformar isso num drama e perder um pouco o impacto. Um drama sem impacto, que faltou bastante. Sim. Essa questão da altura foi até uma piada, quando a Helena Bornkarty foi anunciada. Ela falou que ia ainda fazer o máximo pelo papel e tudo mais e que queria que a diferença ficasse somente na altura mesmo entre as atrizes. Outra coisa que me incomoda também, nesse caso de caracterização e filmagem, é justamente a cor dos olhos. Porque escolheram para que ela não utilizasse o leite de contato, o que até pode causar um certo estranhamento, enfim, por a gente já conhecer a atriz e tudo mais. Mas, para mim, particularmente, eu acho que valia a pena ter dado essa chance. Eu não sei se eles chegaram a fazer isso, aqueles testes de figurino, que o pessoal te dá foto e tal, mas eu acho que deveria ter dado essa chance e tentado fazer de uma forma que não ficasse tão estranha. Pelo menos um, quem sabe, um azul mais escuro, um tom, assim, que fosse mais próximo, um pouco mais aceitável, né? Para ter aquela semelhança histórica e tudo mais. E aí eu te pergunto, se a Helena Bornkarty poderia ser substituída, quem poderia fazer isso? Então, pesquisando algumas opções e pesquisando a própria Vanessa Kirby também, encontrei algumas atrizes relacionadas. Mas o que eu achei que tinha, assim, mais semelhança até foi a June Jane Raffel, que ela já é uma atriz americana até e conhecida. Para quem não lembra quem ela é, ela é a filha da Grace, de Grace Frank, aquela que substituiu a Grace no império dos cosméticos. Pois é, eu não sei se pelo fato de ela ser americana e tudo mais, enfim, se foi alguma questão que pegou. Eu achei a atriz muito parecida com a Vanessa Kirby e eu acho que seria uma interação muito boa dessa mudança entre as duas, talvez deixando a Helena Bornkarty para outro papel, quem sabe? Não sei. E, finalmente, chegamos ao papel principal da coroa, que é a Rainha Elizabeth II, que nesta temporada foi interpretada pela Olivia Colman, no grande ano da Olivia Colman, que começou ali arrastando muitos prêmios, BAFTA, o Oscar de Melhor Atriz por A Favorita, e agora ela volta para fazer uma rainha de novo, com grande chance de levar o Emmy no próximo ano. Sim, esse ano já foi indicada para o Emmy, né? E, assim, essa foi meio que uma preparação para esse grande papel. Foi um esquento, um esquento. Foi um esquento, a Netflix aí já se alhando para conseguir esse prêmio. E, assim, a Olivia Colman, esse ano mais do que nunca foi o ano dela, era uma grande atriz, etc, etc. Mas a gente se pergunta, deu certo essa mudança? Porque nas primeiras temporadas, a gente tinha a Claire Foy, que ela encarava a série, as tramas que ela era colocada, de forma muito fria. Eu gostava muito disso nela. Tanto o tom de voz, quanto a própria postura dela, tudo que ela necessitava falar, era passado pelo olhar dela, não necessariamente pelos diálogos. E isso foi o que me marcou muito com a personalidade dela. E tinha muitos close-ups no ouro da Claire Foy, né? Que ela não precisava dizer nada, só o olhar dizia assim, eu acho que Olivia Colman, ela consegue levar adiante essa questão do olhar. Só que a gente não vai mais close-up justamente por aquilo que nós falamos em relação à princesa Margaret, né? Que agora a gente tem uma atriz que tem os olhos diferentes também. Sim, por não optar a ir a fundo nessa caracterização, teve essa diferença significativa na fotografia. Mas no geral, a gente tem aqui uma rainha mais amadurecida e tudo mais, então ela tem uma liberdade, digamos assim, até mesmo de falar certas coisas. Ela tem uma certeza maior nas palavras. Antes a Claire Foy, ela tinha uma incerteza, se podia ou não falar, que tinha que se segurar. Aqui não, Olivia Colman tem os diálogos muito mais abertos. E assim, eu gosto muito da interpretação dela como atriz no geral. O terceiro episódio, com certeza vai ser o episódio que vai render o Emmy. E muitos Emmys pra The Crown. Tenho absoluta certeza disso. Isso não acontece. Isso não acontece, mas acho que sim. Não é possível. A atuação dela, o trabalho como atriz é muito bem feito. Mas, particularmente, eu não sei se ela consegue dar muito seguimento àquela rainha da Claire Foy. Tem um salto temporal muito grande. Eu acho que ela é a que mais sofre com isso. Afinal, a temporada abre com ela. E ela é a figura central de todas. Mas, por exemplo, não ficou tão parecida assim com o Tobias Mesel, por exemplo. Eu acho que na quarta temporada, como ela já vai estar estabelecida, seja mais fácil a gente notar. Mas, ao primeiro momento, pra mim, pelo menos, esse foi um choque muito grande. Uma discrepância entre as duas atrizes. E eu acho que, assim, até funciona um pouco, porque foram dois anos de ato. Então, deu aquela mexida. Mas, se você for fazer uma maratona futuramente, eu acho que vai dar pra ter uma diferença muito grande. E aí vai ser bem sentido. Eu volto a enfocar a questão da altura. Por exemplo, a primeira cena da temporada aparece ela andando no meio das pessoas que estão fazendo a troca do selo real, né? E aí a gente vê que, nas primeiras temporadas, ela era pequena diante dessas pessoas. E agora ela já tá mais alta, ela se destaca no meio da multidão. Justamente por causa da questão da altura, mas isso tem um tom significativo dentro da série. Dá uma segurança maior pra rainha. Mostra que a rainha já tá realmente estabelecida. Já passou pela crise dos 10 anos do relacionamento. E agora vai pro seu jubileu, né? Mas então, Pamela, se não fosse a Elívia como? Se ela não tivesse pagado esse cachê. Quem seria uma boa atriz pra substituir a Raia e Elizabeth? Acho assim, pra dar continuidade, a cor dos olhos e talvez a interpretação, a Toni Collet. Ela é australiana, mas acho que ela conseguiria fazer o sotaque britânico. E tem uma outra questão que, quando ela fica um pouquinho mais forte, ela fica com as bochechas semelhantes às bochechas da Claire Foy. Que com a Olivia Colman não teve tanto isso. Acho que ela daria uma caracterização melhor à personagem. Mas eu entendo terem colocado a Olivia Colman, principalmente pelo ano da Olivia Colman, né? Mas não foi só esses três personagens que sofreram mudanças, né? Todo o elenco mudou, mas a gente teve grandes nomes vindo pra trama, como o Charles Dance, que veio como o Dick, que era ali o padrinho do Charles. E por falar em Charles, como eu já tinha comentado antes, pra mim é um grande momento da temporada. Ele tá relacionado ao Charles. Quando a série ali abandona um pouco os dramas da Elizabeth, os dramas da Margaret, e foca nos dramas do Charles, eu acho que dá uma nova roupagem pra ele. Principalmente porque o príncipe não é tão amado pelo público, principalmente por todas as notícias que a gente acompanha dele. Mas a temporada conseguiu sensibilizar, dar uma outra visão da gente sobre como a coroa afetou a vida de Charles. E acho que o Josh O'Connor foi excelente nesse papel. Espero que se na quinta temporada não for ele, se tiver uma troca de elenco novamente, que o novo ator consiga dar continuidade ao trabalho dele. Então, dito tudo isto, a gente se pergunta, realmente, essa troca de atores deu certo? Ela é um tipo de formato que vai dar certo nessa série como The Crown? Particularmente, pra mim, eu acho que sim, deu certo, é bacana e tudo mais. Porém, eu defendo muito se ele estivesse amadurecido pela caracterização, pela maquiagem. Eu acho que teria sido muito interessante ser visto. Existem séries como Versailles, por exemplo, que ela teve uma proposta de mostrar uma parte de um reinado e não mostrar todo o reinado como aparentemente The Crown quer que seja feito. Porque depois de ele ver a Como, parece que ele já tem planos pra colocarem outra atriz pra uma terceira fase da rainha. Só tem uma coisa que a Netflix tem que se preocupar com tudo isso, é que essa galera ainda tá viva, né? A rainha mãe, ela viveu ali mais do que a Margaret. Eu acho que ela chegou a mais de 100 anos, inclusive. Então, tem muita coisa aí pra eles rodarem, né? Tem que procurar, se for continuar nessa questão da troca de atores, a gente precisa procurar atores mais amadurecidos pra interpretarem os personagens. Sim, e eu acho que, por exemplo, nessa segunda fase, se for pra uma terceira, o Tobias mesmo ia ficar perfeito de maquiagem. Até o Livre Como também, maquiagem, cabelo, sempre dá pra ser feito. E eu acho que fica muito mais interessante pra não sempre ter essa quebra no formato, na narrativa. Porque fica uma coisa constante, como eu disse. Como a gente tá acompanhando, é mais fácil até de interpretar, a gente tá vendo notícias externas. Mas depois, se a gente for maratonar tudo, existe uma quebra muito grande. E isso, como uma série, no total, talvez não seja a melhor escolha, na minha opinião. E tem uma outra questão. Por que a gente fica tão chato, né? Em relação a essa caracterização. É porque a própria Netflix tem outra série original. que fez com que as pessoas pensassem assim. Porque quando a gente olha pra uma série como Dark, por exemplo, em que você consegue perceber que aquela pessoa de 1986 é a mesma pessoa de 2019, porque tem os mesmos traços físicos. O cara que faz o Yurik, nas duas fases, por exemplo, eles são muito semelhantes. Então dá aquela sensação de que é a mesma pessoa. E em The Crown, que é o carro-chefe da Netflix, eu acho que eles deveriam levar essa lição de Dark com eles também, pra dar essa continuidade. Mas e aí? Você concorda com a gente? Ou acha que a gente exagerou? Que tá todo mundo perfeito, zero perfeito nessa temporada? Inclusive, lá no site, a gente tem crítica das três temporadas de The Crown. Então vale a pena conferir também. Diz aí nos comentários o que você achou da temporada e o que você achou da troca do elenco. E se você gostou desse vídeo, comente aqui, curta, compartilhe e até a próxima!